Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Oh, gente. Oh, gente. É, então. É, só pegar aqui uma deixa, assim, do que o Marcos, que ali, falou sobre a viagem, então. É, eu fui fazer essa apresentação lá e representando as forró DF, né, no qual muita gente sabe que eu faço parte da direção com muito orgulho dessa instituição bacana. E, então, pra mim foi uma satisfação. Eu já tinha ido antes, em 2007, tinha ido, mas não, né, foi por um outro modelo. Mas dessa vez a gente foi representando as forró e, além de tudo, fomos junto daqui, Marcos Farias, né, então. A deusa do forró está lá. A deusa do forró, dona Joana, presidente da Balaia Nordeste. Balaia Nordeste. Joana é uma pessoa que foi a matriarca do projeto de memorização do nosso baião no mundo inteiro, né? E... É, exatamente. Ela que foi, teve essa ideia, conseguiu, junto com o Marcos, mas as outras colegas do Brasil todo, que botasse o baião de uma forma que ninguém pudesse roubar. É nosso. E, então, além de tudo isso, a gente chegar lá e encontrar pessoas, músicos, né, de São Paulo, DJs, né, a gente fazia aquelas amizades bacanas no café da manhã, né, Marcos? São demais. Encontrava aquelas pessoas bacanas, pessoas que a gente nunca viu, até o produtor lá também, pessoal bacana. Henrique. Então, dizer pra vocês e conhecer aquela região onde a gente estava nos forrar, né, foi muito bacana, porque, apesar de, vocês sabem que toda viagem que você faz, independente de uma viagem dessa que a gente fez, se você for pro Ceará, pra qualquer lugar da sua região, é uma viagem que você faz, você vai ficar feliz porque você fez aquela viagem. Então, acredito eu que o Marcos ficou feliz, eu também fiquei feliz por fazer a viagem e mostrar a cultura nordestina e foi isso que a gente fomos fazer lá.